Hoje eu descobri, eu vou responder 50 perguntas em 5 minutos, então vamos lá, né, porque você tá incluindo com esse, mentira, não está incluindo, eu vou incluir agora, então vamos lá, no máximo eu tenho que responder em 5 minutos, então vai ser bem difícil, né, então vocês também tem que entender, né, que eu tô vendo, tem que entender. As perguntas aqui, tá começando agora, então vamos lá, perguntas, o que você odeia em você? Eu não gosto muito do meu nariz, peso, um mês retrasado, tava com 52, se você pudesse vestir qualquer, não vestisse, qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? Orlando, Nova York ou Portugal, porque é Portugal, porque eu gosto da linguagem, Estados Unidos, porque também é muito famosa, também porque eu queria conhecer um dos famosos, e Nova York é porque eu acho bonito, tá, a última coisa que te fez chorar foi cisco no olho, que eu caí no meu olho, aí eu chorei. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu mudaria a cagada que eu fiz no meu cabelo. 6, eu não vou morrer sem, eu não vou morrer sem o tipo de maquiagem, porque tem gente que se maquiaia de morte, eu não quero me maquiar, eu não quero morrer sem maquiagem, eu não quero morrer com maquiagem, não gente, Deus cruz, crédito. 7, eu não vou morrer com maquiagem, 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 não vou vivo perdendo, gente, meu tempo de ficar beçando sem fazer nada na minha vida. O que é feio, mas você acha bonito? O que é feio, mas eu acho bonito? Cabelo colorido, mas no mesmo momento é feio quando não é bem cuidado. Mostre a última foto do seu Instagram. Vai estar aqui? Uma frase que sua mãe sempre fala e o Yuki, eu estou eu estou bem esquisita agora no momento que eu estou toda descabelada. Eu sou eu sou uma pessoa que às vezes gosta de mim às vezes não. Eu quero eu quero pintar meu cabelo. Quando você morrer eu não quero um cachorro bem bonito. Sabe? Caro. Um livro um livro acho que assim 395 acho que 396 dias ou 395 dias de cativeiro. Estão aqui percebendo que eu falei 395 dias e 396 dias não gente foi 3.096 dias de cativeiro. Não é errado porque a menina é burra mas eu conferindo aqui pra vocês, tá? Yumi boneco do mãe todos os garotos que já amei acho que é assim. Uma meta a compreender qualquer jeito esse ano eu quero chegar pelo menos a 3. ficar queria ser uma formiga para formiga não tem muita vantagem porque a formiga a pessoa se pisa e ela morre mas eu queria ser formiga pra ficar paciência aí de boa só pra pegar a formiga mesmo calça ou vestido calça o que te faz feliz na DPM na verdade eu choro demais na DPM então chocolate o que é que a gente comer é uma alegria seja feliz ou infeliz queria ser mais comer uma ótima pra me arrumar mais porque a gente aplica essa outra parte se eu fosse homem se eu fosse homem se eu fosse homem eu pra minha parte eu gostaria de usar aquela sopa bem que as meninas são do lado né é uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente eu tenho um monte gente é o Noah do todos os garotos que eu conheci mas a Lana deixa eu ver mais VTUBE um disco que ela tá vindo aqui e esqueci o nome BTS cerveja é amarga na noite passada não comi sério eu dormi muito né poderia ficar horas mexendo no celular assistindo Netflix uma carreta uma careta olha a carreta uma carreta uma carreta é essa eu não tenho muita idade já seu lema não tenho lema morre de medo de palhaço morre de medo não daria tudo para ficar feliz o tempo todo ser o maior defeito que é uma grande qualidade meu defeito é chorar e depois perceber que não sei chorar é chorar é uma brogueira que você admira e três qualidades dela tem um três que a Francine é o que acho que é assim a Laura Albrito e a Mari Maria então a Mari Maria o bom dela os três qualidades dela que ela tem sardinhas sardinhas eu acho bonito o cabelo dela e também ela é muito educada eu só vou falar da Mari Maria tá que horas são oito e quarenta e sete cinco palavras com uma leita a ver vassoura vanessa vaca vida e voar indica cinco pessoas para essa tag essa tag você vai enviar para cinco pessoas que é essa parte que você que vai enviar esse foi o vídeo espero que vocês tenham muito gostado gente porque eu fiz muito bom por essa mas espero muito que vocês tenham gostado se gostou se inscreve no canal aqui embaixo super beijão e tchau e até o próximo vídeo até o próximo vídeo